Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de Geografia. E hoje iremos reforçar um conteúdo que nós aprendemos lá na página 56 do livro de Geografia. Evento nos espaços públicos. Os parques, as praças e as ruas são espaços públicos de lazer e de trânsito. Mas eles também podem ser utilizados para outras funções. Vamos ver, vamos revisar. Feira. Feira é um espaço público, certo turminha? Vocês estão vendo que é na rua, todo mundo pode ter acesso. Feira de frutas, vocês estão vendo? É um espaço público. Vamos ver outro. Praça pública. Em uma praça pode ter show, a gente tem bandinha de carnaval nas praças, certo? Tem feirinhas de artesanato nas praças e é um espaço público. Vamos ver outro. Atividade física. Nós podemos fazer nas praças atividade física, jogar bola, andar de bicicleta, de patins. Tem parques que são já até pra isso mesmo, né? Pra gente andar, pra fazer piquenique. São espaços públicos que todo mundo tem acesso e nós podemos fazer esse tipo de evento. Certo, turminha? E a tia Rei está mandando, enviando uma atividade pra reforçar esse conteúdo. Ok, turminha? Tranquilo? Ótimo. Agora, a tia vai dar uma sugestão. Nós trabalhamos em geografia brinquedos, vocês lembram? Brinquedos antigos, brinquedos atuais, brincadeiras também. Então, a tia veio sugerir esse filme, Tô História. Eu tenho certeza que todo mundo já assistiu, mas, gente, vale a pena assistir de novo, né? Então, é uma sugestão. Coloquei uma pipoquinha, vamos assistir, vamos relaxar comendo uma pipoquinha. Gostaram, turminha? E esse filme, ele fala que a gente tem que ter cuidado com os brinquedos, certo? Então, eu achei que ia ser uma ótima indicação pra vocês. E o livro também tá sugerindo, tá bom, turminha? Gostaram da sugestão? Então, vamos assistir, tá bom? Vamos lá. Outra sugestão da tia Rei, doação de brinquedos. Sim, turminha. Eu tenho certeza que vocês brincam com os brinquedos. Depois vocês arrumam e guardam, né? Então, quando vocês estiverem brincando, dá uma olhadinha com carinho, algum brinquedinho que vocês não brincam mais, que esteja em bom estado, que não esteja quebrado, né, turminha? E vocês podem fazer uma doação. É, às vezes até na família mesmo. Uma criança menor, um priminho, ou um vizinho menor. Pode ser em orfanato, em creche. Às vezes o brinquedo tá jogadinho lá, e se você doar, ele vai fazer a alegria de uma outra criança. Olha que legal, gente. Vocês gostaram da sugestão? Eu acho muito importante. Então, a próxima vez que vocês forem brincar... Não é obrigada, gente. É uma sugestão, mas eu acho legal. Dá uma olhadinha quando vocês forem organizar os brinquedos, tá? Dá uma olhadinha. E os brinquedos que vocês não estão brincando, vocês vão separar pra doar. Gostaram, turminha? Legal. Então, pensa com carinho, tá bom? Vamos fazer outras crianças felizes, certo? Tá bom? Então, por hoje é só. Qualquer coisa estou à disposição. Pode chamar a tia no Zoom, no WhatsApp. Bons estudos. Fiquem com Deus, turminha.